Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa, tamo no ar, chega mais, Pulseira de Prata chegando aqui, ó. Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata, chega mais, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. A partir de agora, o coro come, meu querido. A partir de agora, o chicote estrala, o filho chora e a mãe não vê. É o nosso Pulseira de Prata que está no ar, solta a buzina aí na camurã. Eu tô... Levaram essa buzina aí no médico? Levaram? Rapaz, eu acho que ela pegou, é o pós-Covid, é trauma de Covid isso aí, só pode ser. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Que honra ter você ligadinho com a gente aqui pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura 106,5. Como é que foi sua terça-feira, segunda-feira, fim de semana também, né? Estamos caminhando aí já pro próximo fim de semana. Que Deus abençoe essa quarta-feira, que seja uma quarta-feira de muita paz, muita saúde, muitas realizações pra você. Como diz o meu amigo Totó, nós estamos aí na meiuca, é, meiuca, meio de semana, quarta-feira. Vamos nessa, porque tem muita informação do setor policial, tá? E eu já quero agradecer você, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja acompanhando o Pulseira de Prata. Chega mais, porque aqui você fica bem informado com as principais notícias, as principais informações do setor policial aqui no nosso Pulseira de Prata. Tá bom? Você já pode participar com a gente, manda a sua mensagem, tá aqui o nosso WhatsApp, 992-34-4539, 992-34-4539. E você pode participar também pelas redes sociais. Acompanha a gente, culturaTVC, arroba JP News, MS e o TP. Cadê meu TP que não apareceu? Ei, meu Deus, maravilha, vamos nessa. Vamos seguindo? Ó, você já sabe, puxa a cadeira, coloca o radinho, porque a partir de agora tem o nosso Pulseira de Prata e eu quero te fazer companhia. Até as 13 horas, com muita informação do setor policial, tá bom? Vamos começando o nosso programa de hoje, trazendo as principais informações do setor policial que você vai acompanhar. Olha aí, olha essa quantidade de dinheiro que você vai vendo agora. Em uma ação conjunta, a Polícia Militar e a Civil aprenderam autores de furto. Há uma lotérica aqui na região, já já todos os detalhes. E os golpistas, infelizmente, fizeram mais uma vítima aqui em Três Lagoas via Pix. Você costuma trabalhar com Pix? Costuma fazer transferência pelo Pix? Fica ligado, já já tem informação. E a Polícia Civil incinerou na manhã de hoje mais de uma tonelada de maconha. Olha o tanto de maconha dentro desse caminhão, rapaz. Rapaz! É prejuízo para o tráfico de drogas aqui na nossa região, né? Tudo isso e muito mais que você vai ficar por dentro agora no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. Atenção, a gente já começa trazendo para você a informação, porque a Polícia de Santa Rita do Rio Parque prendeu em flagrante três indivíduos suspeitos de terem praticado um roubo contra uma funcionária de uma lotérica na cidade. Após o roubo, a Polícia Civil e a Polícia Militar, em constante interação ali, iniciaram buscas por toda a cidade e os arredores ali e conseguiram identificar os indivíduos. Vamos com eles, ó, a Polícia conseguiu recuperar o dinheiro que foi subtraído, né? E eu vou dizer para você, viu, a Polícia ali de Santa Rita do Rio Parque e Bataguaçu trabalhando em conjunto e dando a resposta que a população necessita. Olha aí o dinheiro aí, ó, cerca de mais de seis mil reais, seis mil setecentos e oitenta e nove reais que foi furtado. Furtado não, né? Foi roubado, porque os indivíduos chegaram lá, mão armada, meteram o canhão, falaram, ó, passa aí o dinheiro e tal. Mas isso aí, meu querido, é o que a gente fala no meio policial, é a tal da fita dada, né? Alguém já estava de olho ali, passou a fita para os bandidos e os bandidos foram lá e fizeram esse roubo aí. Mas não deu certo, não. A polícia chegou, conseguiu apreender eles e conseguiu recuperar esse dinheiro aí. Menos prejuízo aí para o dono da lotérica, né? E prejuízo foi para esses bandidos que estão presos. Parabéns à Polícia Civil, à Polícia Militar, em conjunto, trabalhando aí, prendendo esses indivíduos e devolvendo o dinheiro ao cidadão de bem, aquele que trabalha, né? Às vezes o cara trabalha, trabalha, trabalha para abrir uma lotérica e o cara vai lá, mete o canhão, rouba o dinheiro do dia e acaba se dando mal depois, né? Ele se dá mal depois porque a ação da polícia aqui no Mato Grosso do Sul é efetiva. Mais uma vez, parabéns aos policiais. E olha, um homem perdeu mais de 7 mil reais após ser vítima de um golpe. É, a gente fala bastante aqui na nossa grade de programação, a gente orienta a população para não cair nesses golpes. Mas quanto mais a gente orienta, infelizmente, os golpes parecem que começam a crescer ainda mais. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima compareceu na delegacia. Presta atenção. Ele falou que uma pessoa teria ligado para ele se passando por sua filha. Vou até pegar meu celular aqui, ó. Ligou para ele. Alô? Ah, oi filha, tudo bem? Tudo bem. Ah, você está precisando de pagar os boletos e não tem dinheiro. O pai, preocupado com a filha, o que ele fez? Eu vou pagar o boleto, eu tenho dinheiro aqui em conta, cara. Eu tenho dinheiro em conta e eu vou pagar o boleto para ela. Ele foi lá, pagou os dois boletos. Um boleto de R$ 4.053, o outro de mais de R$ 2.000. E você sabe o que o golpista alegou? Ô, pai, o negócio é o seguinte, pai. A tela do meu celular não está funcionando e eu não consigo pagar por aqui. O senhor consegue pagar por aí? Depois eu passo o dinheiro para o senhor. Olha a audácia desses criminosos. O pai foi lá, pagou esses boletos. E aí, meu querido, depois que ele realizou o depósito, após oficializar ali o pagamento, ele notou que ele tinha caído num golpe. Aí é tarde, né? Ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui de Três Lagoas, e ele foi orientado pela Polícia Militar. Gente, ontem a gente falava sobre esses golpes que estão sendo praticados aqui. Aliás, a semana inteira, praticamente, a semana passada, nós falamos sobre golpes que estão sendo aplicados aqui na nossa região. Vamos tomar cuidado, gente. Falei no RCN Notícias pela manhã no link. Volto a dizer. Recebeu um WhatsApp? Certifique-se que realmente é a pessoa que você está falando. E outra coisa também, né? Como o valor é muito alto, você vai fazer depósito ou vai fazer Pix num valor desse aí? Liga para a pessoa pelo WhatsApp, pede uma chamada de vídeo, né? Ó, tá bom, então eu vou te ligar aí e a gente fala por vídeo. Não, pai, não vamos falar por vídeo, não. Aí você já desconfia. Aí você já desconfia, você fala, não, tem algo errado. Ou então liga para a pessoa, certifique-se de que é realmente a pessoa que está necessitando desse dinheiro. Liga. Ô, filha, você está precisando desse dinheiro mesmo? O que está acontecendo com você? Porque geralmente eles utilizam da seguinte falcatrua. Eles mandam mensagem para as pessoas e falam assim, Oi, pai. Oi, mãe. Oi, irmão. Ó, esse é meu novo número. Anota meu novo número aí, tá? Porque sou eu mesmo, realmente. Aí o que você tem que fazer? Liga para o número antigo. Liga para o número antigo, porque geralmente é golpe. E esses golpes estão sendo praticados de dentro das penitenciárias. Que geralmente quando descobre de onde vem essa ligação, você vai ver que é de dentro das penitenciárias. Né? Então vamos ficar ligados. Você que está acompanhando pulseira de prata pelo rádio, você que está acompanhando pulseira de prata aqui pela TVC, vamos ficar ligados. Porque você pode ser a próxima vítima, tá bom? Cuidado. E não é só esse golpe não. Tem o golpe do falso filho, nós vamos falar daqui a pouquinho. Uma pessoa que perdeu também, uma baita grana. Tem esse golpe aí, que é o golpe do Pix, que também está aí para transferência. Rapaz, tem um monte de golpe na praça. É aquele tal negócio, a gente orienta. E aí vem aquele famoso jargão. O golpe está aí. Cai quem quer. Gente, ó, vamos mudar de assunto. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Qual que é? Claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, nessa sexta-feira, meio dia, tem mais um sorteio, viu? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor e ganha você. Ei, ganha você, meu querido. Você que está nos acompanhando agora. Sabe o que você vai fazer? Você vai guiar sua selfie. É, manda sua selfie para a gente. Ó, o número é esse aqui, ó. 992-34-4539. Anotou? Anota aí, você que está no rádio. 9-9-2-34-4539. Aí o que você vai fazer? Você vai mandar sua selfie, você vai receber um link. E nesse link você pode confiar, tá? Você vai clicar nesse link, vai abrir um formulário, você vai preencher esse formulário. E dentro desse formulário, para você participar, vai pedir a palavra-chave. É como se fosse uma senha para você participar, para você fazer o seu cadastro. A nossa senha aqui do Pulseira de Prato é França. Mas nós temos uma outra senha também, que é a Digimac, os nossos parceiros, tá? Você que se cadastrou na França, lá na Senha França, não tem problema. Você está participando do mesmo jeito. Agora a nova senha é Digimac. Então você vai mandar mensagem para esse número, 9-9-2-34-4539. Vai mandar sua selfie. E já, já, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer na sexta-feira R$ 500, hein? Você que não mandou ainda sua selfie? Não fez sua inscrição? Corre, que ainda está tempo, tá bom? Mandar um abração a todas as empresas parceiras aqui do Grupo RCN de Comunicação. Então, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, também Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet e Consórcios. Tem também o pessoal da WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, claro, que é uma promoção, golaço, né, de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Então manda agora, ó, 9-9-2-34-45-39. A selfie, nós vamos fazer agora. Pode ser, diretor? Vamos embora? Vamos nessa, então? Vamos fazer aqui, ó. Como é que é? A pose de milhões? Ai, que delícia! Ai, que delícia, né? É, jogador caro, jogador... Jogou na Espanha, na França. É, mas é tudo time de Várzea, tá? Tudo time de Várzea, não esquenta, não. Como é que nós vamos fazer, diretor? Você que manda, o que você quer fazer? Assim mesmo? Então vai lá, vai. Aqui, ó, essa aqui, ó. Aqui, peraí, 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 peraí que eu vou me posicionar. Calma, ó, Nakamura. Nakamura. Calma, Nakamura, calma, não se apavora. Ó, vamos lá? Três, dois, um, foi. Aí, rapaz. Agora você vai pegar essa selfie, 992-34-4539. Manda pra gente, eu tô esperando a sua participação. E outra coisa, eu vou selecionar as participações pra aparecer aqui no nosso play-out, pra aparecer aqui no nosso telão. Então você manda já, você que não participou, já manda, porque no final do programa eu vou pré-sortear alguém pra concorrer na sexta-feira aqui então. Beleza? Tamo junto? Participa com a gente. Vamos seguindo com o nosso programa. É, ó, deixa eu falar de coisa boa também. Quero falar pra você, dar uma dica especial. Atenção, hein? Atenção você de Três Lagoas, atenção você de toda a região. Quero falar pra você da Oral Único Implantes, hein? Ó, Oral Único Implantes, a maior clínica odontológica de Três Lagoas e toda a nossa região. Gente, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Oral Único Implantes em Três Lagoas é a maior, tá? A maior. E é a maior rede de implantes dentários do Brasil e vem crescendo a cada dia, né? Esses dias eu comentei aqui, eu fui pra, deu uma passada lá em Curitiba, Curitiba tem Oral Único também. Rapaz, pensa, tem Oral Único no Brasil inteiro. Aqui em Três Lagoas tem também, você pode ir lá, com certeza vai ser bem atendido, profissionais capacitados. Aproveitar pra mandar um abração, doutor Luiz Guilherme, nosso carinho, nosso abraço pra você, doutor Luiz Guilherme. Tá aqui, ó, Oral Único Implantes, agende já a sua avaliação. Dá uma olhada nesse recadinho que a Cláudia Raia tem pra você, meu querido. Roda lá. Bem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único, por você, sempre o melhor. Oral Único aqui em Três Lagoas, não tem pra ninguém não, viu? Alô, doutor Luiz Guilherme e toda essa equipe maravilhosa. Aliás, eu fui lá, estive tomando um cafezinho nessa loja, loja maravilhosa, viu? Consultório maravilhoso, você tem que conhecer. Avenida Divogário Rosário Congro, 3.160. Agende já a sua avaliação. O telefone está na tela. 999-940-9-09-3522-0909, beleza? Tamo junto? Passa por lá e já faz o seguinte. Fala que você viu aqui no Pulseira de Prata, beleza? Vai ganhar um descontão especial. Vamos nessa, vamos seguindo com o nosso programa. E olha, após uma confusão, um homem foi alvejado por disparo de arma de fogo em uma conveniência. Estava todo mundo na conveniência, de repente começou um que procó danado, confusão. E confusão pra lá, confusão pra lá e o cara foi alvejado. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Ó, Rodrigo, sempre aquela dica, né? Manter ali a boa amizade e paz pra não ser surpreendido. De acordo com a ocorrência, compreceu a delegacia, por volta das 12 horas e 30 minutos de ontem, a vítima, um homem de 49 anos, dizendo que tem a desavença com um homem de 41 anos. Inclusive, já registrou ocorrência em outras ocasiões, porque o mesmo já tentou lhe matar. Acrescenta a vítima que na data de segunda-feira, por volta das 20 e 30, estava em uma conveniência, localizada na rua Bruno Maranhão de Farias, onde chegou o autor na companhia de um comparto, um homem de 40 anos, cada um em uma bicicleta. Sendo que esse amigo, o autor, também, um homem de 40 anos, efetuou dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, informando que visualizou a arma sendo um revólver, um nitilado de cabo marrom. Os disparos não vêm acertar a vítima, nem as pessoas que estavam ali no estabelecimento comercial. Os autores fugiram, em seguida, nas referidas bicicletas, tomando o homem ignorado. E, diante da situação, no dia seguinte, ele procurou a delegacia para registrar mais uma ocorrência por tentativa de homicídio. Tá aí, tá certo, então. É o Paranaíba, né? Confusão. Eu falo sempre aqui, falta conversa, né? Hoje em dia, eu volto a dizer, o pessoal, o pessoal também, assim, com o nevo a flor da pele, né? Qualquer coisinha é tiro, porrada, bomba, confusão, né? Vamos conversar, o diálogo é a melhor forma de você chegar a algum lugar. Não o diálogo que nós trouxemos aqui no Pulseira, viu, diretor? Esse diálogo aí é só para os malacos. É, esse diálogo aí que nós trouxemos é só para os malacos. O cidadão de bem tem que ser na conversa, na lábia, né? Conversar, dialogar. Olha, me desculpa se você se sentiu ofendido, né? Ó, me desculpa, não vou fazer mais. Não entende isso, não. O cara se sente ofendido, o cara já quer picar a facada, já quer meter a pau ao lado. Não é assim, né, gente? Não é assim. Hoje em dia, eu falo, diretor, pessoal, que hoje em dia o pessoal está tão, assim, tão conturbado, né, nossa vida hoje em dia, tão conturbado, que o pessoal não quer saber mais de conversar, não. Mexeu comigo é porrada. Mexeu... Não é assim que funciona, né? Ô, pessoal. Ô, minha Paranaíba querida, aliás, um abraço a todos os... É Paranaibenses que fala, diretor, sabe? Eu não... É Paranaibenses? Paranaibenses. Paranaibenses. Eu estou indo pelo que o diretor falou aqui. Então, um beijo para vocês aí de Paranaíba, que estão acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí. Diretora, vamos para o intervalo, então? Vamos sair para o intervalo? Vamos de fotinha, vamos colocar o pessoal que está participando com a gente, então, antes da gente sair. Você que está mandando a sua foto, ó, atenção, hein? Manda a sua foto para o nosso WhatsApp, participa com a gente, né? Você que interage na nossa programação. Afinal, esse programa aqui é feito para você e por você. Paranaibano. Então, é Paranaibano, um beijo, um abraço para vocês aí. Ô, meu amigo Ademar, participando com a gente todos os dias. Obrigado pelo carinho, audiência. Ah, agora sim, ó, fotona, hein? Aê, coisa boa. Pode passar, diretor. Tem mais? Tem mais? Eita! Aí, ó, o pessoal que participa conosco todos os dias. Tá aqui, tá aparecendo aqui no cantinho, tá meio escurinho aí, mas tá aparecendo aqui, ó. Tá aqui, ó. É, vai, vai. Dá um zoomzinho, dá um zoomzinho. Aí, aê, 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 Nakamura, você é fera mesmo. Tá aí, ó, participando com a gente. Vai mandando a sua selfie, vai mandando a sua fotinha aqui para a gente colocar você em evidência aqui no pulseira de prata. Essa aqui, ela falou que ela estava esperando a pose, diretor, que ela fica esperando a gente fazer a pose. Aí, como eu atrasei a pose, aí ela falou assim, tirei antes. Aí, ó. Mas saiu bonitinho ainda, viu? Saiu bonitinho. Eita, nossa. Como é que é? Mais depois. Mais depois. Então tá, depois tem mais fotinhas. Vocês que estão participando com a gente, já, já, a gente solta o restante das fotos que a gente está recebendo e continua mandando, continua participando com a gente, porque a promoção Pix Feio de Amarelo é sucesso. E no pulseira de prata não poderia ser diferente, né? Sucesso. Intervalo. A gente volta já, já, na sequência com mais pulseira de prata para você. Volto já. Pulseira de prata. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra rcn em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata. De volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC. Olha aqui, estou vendendo celular, hein? Estou vendendo celular. Quer comprar, diretor? Estou vendendo aqui, olha. Estou vendendo. Quiser comprar, está tudo... É tudo nosso. Não, não pode falar marca, diretor. Não, não pode falar. Estou vendendo os tijolão aqui que eu consegui comprar e estou vendendo, vou rifar. Ô, diretor, deixa eu falar uma coisa aqui. Perguntaram aqui para mim, mandaram mensagem aqui no celular perguntando se o Nakamura é casado, pai. E agora, hein? Compromissado. É, casado. Gente, casado ele não é. Ele é compromissado. Né, Nakamura? É ou não é? Solta alguma coisinha aí para falar. Aí, então... Aê! Então, não mexam com o Nakamura, por favor, tá? Por favor, meninas. Mexam só com o diretor. Matheus, tá? Só com o Matheusinho. Beleza? Tamo junto. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, na manhã de hoje, equipes de policiais civis da Delegacia de Três Lagoas, da primeira terceira DP e também de Água Clara, com a participação de representantes do Ministério Público Estadual. A perícia e também a vigilância sanitária, eles realizaram a incineração de uma tonelada de drogas. Aí no meio tem maconha, aí no meio tem skunk, tem crack, tem pasta base de cocaína, tem... Cara, tem tudo de ruim que você imaginar. Tudo que é porcaria tem aí no meio dessa bagaça aí, ó. Tudo isso aí, ó. A polícia realizou várias apreensões aqui na nossa região, né? E aí, claro que essas drogas que são apreendidas, tem que dar um fim pra elas. E eles fazem isso aí, eles incineram essas drogas, né? Então, isso aí, essa quantidade de drogas que você viu nas imagens, é o reflexo do belo trabalho que tá sendo realizado aqui em Três Lagoas e na nossa região. É aquilo que eu falo, as polícias trabalhando em conjunto, né? A união das forças policiais apreendendo cada vez mais drogas e grandes quantidades de drogas. Ó, você vê, precisou de um caminhão baú, um caminhão baú pra transportar essas drogas aí. Olha só o tanto de droga. Então, é droga pra mais de metro, meu querido. É droga que poderia tá aí sendo comercializada e poderia tá aí estragando a vida de muitas famílias. Olha só. Parabéns à ação das polícias aqui na nossa região. E a gente quer isso, né? Nós queremos isso. Nós, cidadão de bem, nós queremos ver isso. Nós queremos ver a polícia trabalhando, a polícia autuando, a polícia indo a campo mesmo e retirando de circulação essas porcarias, essas porcariadas aqui, ó. Essa quantidade de droga aí, volta a dizer, que poderia tá entrando aí na sua casa e destruindo várias famílias. Olha o quanto de droga que foi apreendida, olha o quanto de prejuízo pro crime organizado, pro tráfico de drogas aqui na nossa região. Então, parabéns à polícia rodoviária federal, polícia civil, polícia militar, enfim, que atuam em conjunto aqui na nossa região e apreenderam essa quantidade de drogas. E eu volto a dizer, essa não é a primeira incineração e não vai ser a última. Eu quero ver esse caminhão cheio da próxima vez, viu? Pessoal da polícia civil aí mandando as fotos pra gente, eu quero ver esse caminhão lotado de droga, porque quanto mais lotado tiver esse caminhão, mais feliz a população de bem tá. É o prejuízo pro tráfico de drogas, é o prejuízo pro crime organizado. Aqui em Três da Goz, aqui na região leste, parabéns aos policiais. Por isso que eu não canso de dizer, né? Quando a ação é boa, quando a ação é bem feita, a gente tem que aplaudir, a gente tem que aplaudir mesmo. É, tem que elencar o belo trabalho das polícias e valorizar esses policiais que estão nas ruas trabalhando e realizando essas prisões aqui, essas atuações. E pode ter certeza, pode ter certeza que essas apreensões aqui são reflexo também de várias prisões que aconteceu. Porque o traficante, de repente, ou o mula, né? Porque a gente fala que é mula, o mula do tráfico. Mula, pra você que tá acompanhando a gente, é aquela pessoa que é contratada pelo traficante pra realizar esse trabalho, esse trabalho de transbordo dessas drogas aí, de translado dessas drogas, né? Então é importante falar que além dessa quantidade de drogas que foi apreendida e que tá sendo incinerada hoje, muitas pessoas foram presas também por conta dessas ações, né? Então por isso que eu falo, gente, a gente tem que valorizar o trabalho dos policiais que estão nas ruas. Claro que eu estou aqui pra falar e quando houver, né, algo de errado, a gente também tem que falar. Mas quando a notícia é boa pra população de bem, a gente tem que elencar. A gente tem que falar, tem que debater isso. Porque isso é importante, né? O cidadão de bem se sente mais seguro vendo isso aqui, ó. Vendo o trabalho da polícia, né? O trabalho que a polícia teve pra incinerar essas drogas aqui, ó, é o reflexo da bela atuação dos policiais aqui na nossa região. Então mais uma vez, parabéns aos policiais. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, um homem acionou a polícia na noite de ontem. Após ser vítima do golpe do PIX aqui em Três Lagoas. Gente, mais um golpe que foi aplicado aqui em Três Lagoas. O tal do golpe do PIX. O PIX, até tô com o celular aqui na mão. O PIX, ele veio pra facilitar a nossa vida, né? Porque hoje você consegue, pelo celular, você consegue pagar conta com PIX. Você consegue fazer transferências com PIX. Ou, você chega no barzinho hoje, o cara que não tem um PIX pra você fazer uma transferência pra pagar pelo PIX, tá desatualizado, né? Hoje em dia, tudo é pelo PIX. Você vai na vendinha comprar um pão, ah, eu vou pagar pelo PIX. Você vai fazer uma compra, ah, eu vou pagar pelo PIX. Tudo é pelo PIX. Uma ferramenta que, com certeza, facilitou e muito a nossa vida. Mas é uma ferramenta perigosa também. Nas mãos de pessoas erradas, é uma ferramenta perigosa. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu em seu celular uma mensagem com o número 0800. E aí ela atendeu, e... Na verdade, ela não atendeu, né? O número pedia pra que ela ligasse nesse número. Falasse assim, ó, você liga pra esse número que eu tenho um valor pra ser deputado na sua conta corrente. Ela falou, opa, tem que ter o valor, eu não pedi nada, tô recebendo, né? Então, a vítima ligou pra esse número, foi atendido por um homem, que pediu pra ela colocar o valor e digitar a senha do aplicativo para um CPF. Aí a vítima, sem saber que estava caindo em um golpe, ela realizou três PICs. Um no valor de R$ 1.990, um no valor de R$ 2.000, e outro no valor de R$ 499. E esse valor foi acreditado em nome de uma outra pessoa. A vítima aí só percebeu que caiu um golpe, porque... Depois que ele realizou esse PICs aí, ele foi verificar a conta. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver minha conta. Deixa eu dar uma olhadinha na minha conta. Foi lá... Ah, legal. Tal. Zerado? Ué, mas eu tinha X de valor aqui? Por que que tá zerado? E aí que ele foi sacar, né? Pô, cair num golpe. E é assim que acontece. Os bandidos, eles utilizam, né? Da boa ação das pessoas, de repente. E eu digo também que muitas vezes vai um pouquinho da ganância do ser humano, né? Ô, você que tá me acompanhando agora, ninguém vai chegar pra você e falar assim, você quer quinhentão? Você quer oitocentão? Você quer milão? Você quer dois mil reais? Não vai. Eu quero! Não vai. Entendeu? Então eu falo pra você, toma cuidado. Toma muito cuidado. Ele acionou a polícia e essa informação, ela tá no portal RCN67. Você pode entrar lá no portal RCN67, essa informação vai tá lá. E até o fechamento desta matéria em si, ela não havia recebido o dinheiro de volta. E não vai, né? Não vai receber o dinheiro de volta. Complicada a situação. Seguindo com o pulseira, após ser demitido por Futo, funcionário de indústria volta ao local e leva mais de 20 quilos de queijo. O Gio Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira. Isso mesmo, Rodrigo, após ser demitido, o ex-funcionário retornou à empresa e, ó, fez o limpa. Conta na ocorrência que compareceu à delegacia por volta das 14h10 de ontem, a vítima, um homem de 41 anos, informando que é proprietário de um laticínio aqui na cidade. Sendo que, naquela data, constatou a falta de cinco peças de queijo mussarela. Cada peça pesando em torno de 4,1 kg. Diante disso, verificou nas câmeras de monitoramento e visualizou que o seu ex-funcionário, o homem de 28 anos, arrombou a porta lateral da empresa, que dá acesso às câmeras frias, e furtou as cinco peças de queijo, totalizando aí 20,5 kg. Agresenta à vítima que o autor foi dispensado da empresa há 15 dias devido a um furto anterior em que o ex-funcionário levou 100 reais da carteira da vítima e uma outra peça de queijo. Diante dos fatos, procurou a delegacia e registrou a ocorrência. É, o funcionário aí estava revoltado com o patrão, né? Voltou lá e acabou furtando aí mais de 20 kg de queijo, mas ele sabe que a lei vai ser cumprida nesse caso, né? A lei vai ser cumprida. Não, vou voltar lá, vou furtar. Meu querido, tá errado. Tá errado. A lei vai ser cumprida nesse caso aí. Vamos ver quem tá participando com a gente no nosso pulseira de prata? Você na telinha aqui do pulseira, hein? É você na telinha agora. Põe pra mim aqui na tela, enche aí, Matheusão, pra gente ver quem tá participando com a gente. Essas aí são as drogas que foram apreendidas, né? É, já falei pros policiais aí. Parabéns aos policiais que realizaram essas apreensões aí. A Demário, ó, a Demário de novo aí. Aqui o pessoal participando com a gente na nossa live. Agradecer, ó. Elane Cristina Bezerra. Olá, boa tarde, meu querido. Tô ligadinho aqui em vocês. O Ribanar Leito também. Boa tarde, amigo do bairro Jardim Alvorada, ligado nas notícias do pulseira de prata. Obrigado pelo carinho. Ó, bonitão, hein? Eita, coisa. Ó, ah, olha aí, ó. A criançada assistindo a gente também. Eita, obrigado pelo carinho, viu, criançada? Ó, titio Rodrigo ama vocês, viu? Aliás, papai e mamãe, papai e mamãe, você que tá assistindo a gente, pode mandar a foto dos seus filhos aqui, tá? Nós vamos criar um quadro aqui, viu, diretor? O quadro das crianças aqui. Só com fotinha das crianças. Vai, pode passar. Tem mais ou não? Só tem essa? Então vamos pro sorteio, então. Vamos lá. O pessoal que participou com a gente, cruze os dedos. É agora, hein? É agora que você vai aparecer aqui o seu nome. Tô torcendo por você. Cupe os tambores na camura, vai! Cadê os tambores na camura? Ô, japonês. Faz comigo não, japonês. Não me deixa no vácuo, japonês. Vai, de novo. Cupe os tambores. Ah, tá esperto, né? Tá ligeiro, né? Vai, põe na tela do Pulseira. Cícera Regina dos Santos, lá da Vila Zucchi. Pessoal da Vila Zucchi assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Bom, não temos tempo mais pra nada. Beijo no seu coração, volto contigo amanhã. Quinta-feira. Calma, bebê. Calma, bebê. É só um tempinho. A gente vai se ver amanhã aqui no Pulseira, tá? Beijo no seu coração. E lembre-se, cuide-se. Não vire destaque, não vire notícias do Pulseira de Prata. Não bagunça, tá? Não faz bagunça, não. O titio não gosta de bagunça, tá bom? Tamo junto. Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.